E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Hermes Bezerra e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que se faz um slow motion a gente vai fazer a captação com duas câmeras e a gente vai estourar esse balão aqui vamos lá ver no que dá? Né B? Sim! A configuração é bem simples, tá? Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho ó, aqui vídeo, tá? Então assim, ó aqui já tá em 240, né? Então é 1080 aqui a gente vem em 240 ó, e aqui a gente vai ter ó, 24, 30, 60 120, 240 a gente confirma aqui 240 e aí só voltar tá? Então galera, assim ó se tu gostar das informações se gostar já deixa o teu like aí se inscreve no canal ativa as notificações que tem muita coisa legal pra você nosso canal também é de dicas de viagem tá? Vamos em frente agora vamos pra execução 3, 2, 1 e já! Então pessoal, ó o set tá pronto a gente vai gravar com duas câmeras ERROR! Chega aí João ó, tá aqui o balão já tá aqui é aqui tá a GoPro lá a gente tá com uma Vicha 800 da Keno e a gente vai fazer a cena desse set aqui vai lá em 3, 2, 1 e já! Então pessoal a gente tá agora na pós-produção da nossa brincadeira do slow motion e eu fiquei pensando aqui como é que eu podia mostrar isso pra vocês, né? Porque assim ó pra edição eu uso o Premiere é o programa do pacote da Adobe mas assim o que parece ser muito simples pra mim talvez pra você não seja então assim como eu não sou professor você vai ter que estudar um pouquinho se quiser editar no Premiere mas assim ó eu vou deixar o link na descrição aqui do rapaz que eu sigo o Matheus Carvalho que ele pra mim é um dos melhores do segmento então se tu se interessar por edição de vídeo enquanto a gente não tem conteúdo aqui tu pode dar uma olhadinha lá que vai ter um monte de referência bacana tá? Então assim ó eu já tô finalizando a edição aqui então eu vou mostrar pra vocês como bônus como é que a gente faz os top motion na pós-produção né? não vou conseguir explicar tudo o que tá rolando aqui né B? sim né ó como vocês podem ver aqui o vídeo já tá editado ó essa aqui é a intro do canal deixa eu aumentar um pouquinho aqui ó aumentar um pouquinho aqui pra vocês verem essa introdução essa daqui é a introdução que eu uso no canal se tiver interesse também quiser me fazer pergunta bota aí no comentário que de repente a gente vai fazendo umas coisas né? então aqui ó essa aqui ó essa aqui é a linha do tempo a nossa linha do tempo aqui deixa eu diminuir ó pra diminuir é menos tá? no teclado então aqui é a linha do tempo do nosso vídeo né? essa parte verde aqui ó são as trilhas sonoras essa cinza aqui e daqui pra cima as imagens que a gente inseriu né? não quero não quero mostrar tudo ainda pra vocês pra não estragar a surpresa né? então pessoal ó o set tá pronto a gente vai gravar com duas câmeras tá? então assim ó pra fazer o slow motion o que que a gente faz tá? aqui eu já importei os arquivos né? então assim ó por exemplo vamos pegar deixa eu ver qual arquivo que a gente vai pegar aqui pra mostrar pra vocês aqui ó esse aqui é o arquivo da câmera 2 então aqui ó o arquivo da câmera 2 assim ó quando a gente vai estar no premiere a gente faz a decupagem né? decupar nada mais é que que a gente escolher o trecho que vai pra cena né? tu vê aqui ó aqui era um vídeo de 1 minuto e 18 segundos a gente separou um trechinho aqui de 8 que a gente deixou a câmera correndo mais mais solta né? pra depois cortar então a gente puxa aqui pra linha do tempo ó aqui ó o que que ficou ó tá vendo aqui ó assim o dardo batendo no balão não é não faz aquele estouro eu até achei que ia fazer mas não faz ó tava meu filho e o nosso amiguinho aqui Pedro brincando então assim o estouro aqui ó a gente bota na pós-produção também ó ó que essa aqui é a cena aqui do vídeo completo ó então é esse arquivinho aqui ó que a gente põe na pós-produção porque o dardo batendo não fez barulho tá? aí no caso aqui a cena pra gente botar no slow motion a gente pega aqui ó esse arquivinho aqui clica sobre ele botão direito do mouse aqui ó velocidade e duração né então assim o primeiro vídeo o primeiro vídeo que a gente mostrou que vocês já viram foi numa velocidade normal o segundo que é essa linha aqui ó com a velocidade de 50% e o terceiro que é essa linha aqui ó com a velocidade de 10% que daí tá bem lentinho então aqui é clicar com clicar com o botão direito e tu joga aqui pra 50% ó aí ó tu pode ver aqui ó em 3 2 1 e já já uou a gente viu que ficou bem mais lento ó tá vendo ó começa mesmo daqui ó ó e aí esse mesmo vídeo a gente pode voltar aqui pra montagem ó tá aqui ó esse mesmo vídeo a gente puxa ele de novo né aqui eu seleciono o áudio e o vídeo tá vamos botar a agulha aqui e aqui a gente vai pegar uma outra uma outra forma é aqui ó clicar nesse botãozinho aqui ó ó com o lado direito mas tu bota em cima do desse fx aqui ó remapeamento de tempo velocidade e aqui a gente baixa o gráfico tem que ampliar aqui um pouquinho ó aí aparece essa linha aqui vamos ampliar um pouco aparece essa linha aqui e tu joga pra baixo ó e ele vai te dizendo ali ele vai te dizendo até quanto tu quer baixar no caso assim ó como a gente gravou em 240 frames por segundo ele suporta até 10% no slow motion pra não ficar dando aquelas travadinhas sabe pra poder ficar uma cena mais fluida ela correndo mais naturalmente né se tu usa 60 quadros tu vai conseguir aí reduzir a mais ou menos 40% que seria o recomendado mas como na GoPro a gente gravou 240 a gente consegue jogar até 10% então aqui eu vou trocar a velocidade do do áudio também pra gente ver como é que vai ficar ó velocidade de duração aqui 10 ó agora os dois estão aqui ó estão do mesmo tamanho vamos diminuir um pouquinho um pouquinho pra diminuir é menos tá e olha aqui como é que fica ó já vou botar um pouquinho mais na frente quando tá disparando o dardo pra gente não perder muito tempo agora vai agora vai disparar ó é aqui ó tu viu que tá bem tá bem bem devagarzinho ali a cena ó mas o movimento da da fez uma careta lenda ai 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 mas tu pode ver que ele é bem ainda fica um movimento bem fluido ó ó a estourada do balão aqui ó vamos voltar um pouquinho aqui aqui nesse momento aqui ó vou soltar ó ó ó aqui fez um barulhinho mas não foi nem bem o barulho da 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 do estouro do balão né foi mais o barulho da da água agora olha aqui ó eu vou colocar rapidinho só pra finalizar eu vou colocar o som dele que é esse aqui que tá aqui embaixo diminuir um pouquinho aqui a linha do tempo ó esse aqui ó eu clicando no alt e puxando ele copia vamos só escutar ele aqui é e aí eu a gente pega e bota bem certinho aonde ele vai estourar ó a gente puxa aqui a linha a agulha quando a gente acha o ponto volta mais um pouquinho vou voltar um frame por frame né ó aqui eu tô operando no teclado setinha no caso pra direita e pra esquerda vai e volta avança um frame e volta um frame ó ó aqui ele vai estourar então a gente amplia então a gente amplia aqui a linha do tempo com mais e puxa o áudio do estouro do balão lá pro início um pouquinho pra trás vamos ver se ficou certinho não ó tá fora ainda a gente reposiciona aqui ó aqui tá bom agora vamos diminuir aqui no menos vou passar só esse pedacinho pra vocês verem que o áudio no vídeo né gente os efeitos sonoros as trilhas cada tipo de trilha vai passar a emoção que tu queres né então assim aqui a gente agora vai ver aqui ó que com o estouro do balão com o áudio já fica bem diferente ó vou soltar aqui ó soltar na barra de espaço ó já muda né essa aqui é a linha do tempo dele tá na parte tanto de vídeo quanto de efeito motion graphics né e essa parte aqui é onde eu estou dando mais ou menos uma referência pra vocês como é que se faz o slow motion na pós-produção usando o Premiere né então se eu tiver alguma dúvida tiver alguma sugestão deixa aí no comentário agora eu peço galera se inscreve no canal o nosso canal tá crescendo mas assim o que a gente percebe que muita gente que assiste o nosso conteúdo às vezes curte mas não se inscreve então a gente precisa do apoio conto com o apoio de vocês e na próxima semana a gente tá rolando uma enquete aí no YouTube de qual praia vocês querem ver é Santinho Sambaqui e Praia do Forte pra gente soltar a semana que vem então assim se tu já quiser responder no comentário aqui qual é a praia que tu quer ver agora no nosso próximo vídeo e vai ter também um timelapse que eu vou fazer um passo a passo e vou mostrar aqui na pós-produção como é que monta um timelapse tá com a GoPro também tá então é isso fiquem com Deus até a próxima e fala comigo e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.